Se você aí gosta de um bom FPS tático, você já deve ter passado por aquelas situações de estar longe do PC ou do console, enfim, só que aí você quer jogar alguma coisa e acaba ficando sem opções, não é verdade? Hoje eu vou trazer para vocês aqui alguns FPS táticos incríveis para você ter como opção para jogar no seu celular nesse tipo de ocasião, beleza? Ok, dois guerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Roth e hoje é dia de trazer aqui uma lista bem interessante aqui para vocês, esse aqui é um vídeo que muitas pessoas vêm pedindo por aqui no canal, tem muita gente hoje em dia que joga aí nos celulares e mesmo para quem é dos PCs ou dos consoles, eu acho que é uma ótima opção você deixar ali pelo menos um ou dois jogos instalados ali para quando você estiver em algum tipo de situação mais desfavorável, sei lá, numa fila de banco de repente aguardando alguém num compromisso ou aguardando para fazer um exame, não sei, esses dias aconteceu comigo isso e aí eu acabei me favorecendo dessa situação aí porque eu tinha um desses jogos instalados. Eu vou trazer para vocês aqui todos esses games super interessantes, mas antes, se você acabou de conhecer o canal aqui, eu já convido você a fazer parte dessa tropa, esse canal é focado em jogos de tiro, então se você gosta desse estilo, você está no local exato, beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho e vambora. Que satisfação, aspira. Então, senhores, vamos lá, né? Vamos dar início à nossa lista aqui e eu já vou começar, evidentemente, com o Arena Breakout que é mais conhecido aí no cenário como Tarkov Mobile. Esses dias eu fiz um vídeo aqui sobre esse jogo, aliás, eu fiz dois vídeos sobre ele. Fiz um de gameplay, testando o jogo ali pela primeira vez e o outro foi um vídeo um pouco mais polêmico, falando aí sobre esse jogo ter plagiado ou não o Tarkov e tal. Mas, independente de qualquer coisa, é um jogo muito bom, é uma excelente opção para quem quiser jogar um bom FPS tático aí no celular, nesse tipo de situação que eu citei agora há pouco, né? São situações que a gente fica ali sem ter o que fazer e, de repente, você ter um jogo como esse instalado no seu aparelho pode salvar muito. Próximo jogo dessa lista aqui é mais um jogo que se inspirou aí, entre muitas aspas, em outro jogo de grande sucesso, no caso aqui, a inspiração foi o Red or Not ou o SWAT 4, já que o próprio Red or Not já é uma espécie de sucessor espiritual do SWAT 4. Mas, beleza. O jogo em questão aqui é o Recurrence, que é mais um jogo tático aí, super interessante. Esse aqui, no caso, ele é mais focado no CQB, né? Como eu disse, ele é inspirado no Red or Not aí. E, assim como o Arena Breakout, ele é um excelente jogo, porque ele copia um outro jogo muito bom. Então, não tem como errar, né? Se os caras fizerem ali minimamente igual, já vai ficar muito bom. Então, vale a pena dar uma conferida se você ainda não conhece. Rainbow Six Mobile, né? Esse aí é o jogo da polêmica, né? Ele tá aí em fase beta ainda, né? Ainda não chegou, só que quando chegar, evidentemente vai ser uma das melhores opções aí no gênero. Deve ser lançado esse ano, inclusive. Esse jogo aí, ele se envolveu em uma grande polêmica, porque eu não sei se vocês lembram, mas em 2020, a Ubisoft entrou com um processo contra aquele jogo, o Area F2, que era um jogo mobile da época lá. Era bem conhecido, tinha uma boa fanbase. Muita gente gostava muito desse jogo, só que esse jogo, ele tinha um grande problema, porque ele copiou descaradamente o Rainbow Six Siege. E aí, a Ubisoft, logicamente, interviu, né? Inclusive, a Ubisoft, ela foi bem inteligente nesse processo, porque ela não processou diretamente a desenvolvedora, o jogo e tudo mais. Ela processou as lojas de aplicativos, né? No caso, a Apple Store, da Apple, e a Google Play, né? Da Google. E aí, ela processou exatamente por eles estarem disponibilizando um jogo, que era claramente ilegal, por se tratar de um plágio desse jogo deles. No caso, o Rainbow Six Siege. Claro que a Ubisoft venceu essa queda de braço. E aí, a desenvolvedora do Arena F2 teve que sair de cena, acabou encerrando o jogo aí. E, inclusive, eles até deram uma desculpinha, né? Pra poder não ficar por baixo. Eles disseram que iam dar uma pausa no jogo pra poder reavaliar as coisas, pra poder aprimorar mecânicas e tal, uma série de coisas. Mas a gente sabe que o real motivo foi o processo, né? Empresa nenhuma iria encerrar as atividades de um jogo que vinha fazendo sucesso. Naquela época lá, eu acho que era o terceiro jogo mais baixado do mundo. Tinha uma coisa assim, não lembro exatamente, mas era um jogo que estava sendo muito baixado, estava fazendo muito sucesso. E empresa nenhuma iria encerrar o jogo assim do nada. Então, o motivo foi esse mesmo, né? Mas, enfim, por conta desse processo aí, muita gente ficou revoltada com a Ubisoft, né? E, consequentemente, ficaram revoltados também com o anúncio do Rainbow Six Mobile, que veio depois. Claramente, a Ubisoft barrou o avanço do Arena F2 pra poder lançar o seu próprio Mobile do Rainbow Six. E ela tá certa, claro, né? Só que aí, muita gente transferiu esse ódio que ficou da Ubisoft pro Rainbow Six Mobile. Enfim, vocês sabem como é que funciona a internet, né? Só lembrando que a Ubisoft tava totalmente no direito dela de entrar com esse processo. Inclusive, ganhou, dependente do grande número de pessoas que gostava desse jogo, é um fato que ele era um jogo ilegal. Então, contra fatos, não há argumentos, né? Critical Ops ou C-Ops, como é mais conhecido aí no cenário de games mobile, é mais um jogo FPS tático aqui, nesse caso, focado no PvP. E, claro, que como todos os outros, ele é inspirado, entre muitas aspas aí, no outro jogo de sucesso, no caso aqui, é o CSGO. Mas, nesse caso aqui, eles dão pelo menos uma disfarçada pra poder não ficar tão na cara, assim, né? E, principalmente, pra poder não sofrer nenhum tipo de processo, como foi o que aconteceu aí com a área F2. De resto, o jogo é divertido, vale a pena testar pra quem tiver interessado aí nesse estilo de jogo. Ele é um pouco diferente desses outros que eu apresentei aqui, porque ele tem um ritmo um pouco mais acelerado. Ele realmente é inspirado no CSGO, então ele tem todas aquelas mecânicas ali. Mas ele tem um combate bem estratégico, baseado ali no trabalho em equipe. Enfim, ele só não é exatamente igual aos outros, mas também tem os seus elementos táticos, beleza? Então, os jogos mobile, eles vêm crescendo mais a cada ano aí. Infelizmente, a gente tem muitos jogos que preferem ir por essa linha aí de fazer os outros jogos como escada, mas também tem muitos jogos originais, autorais aí, pra poder a gente se divertir. A cada ano que passa, mais e mais opções e boas opções vão chegando pra gente. E aí é sempre bom dar uma testada, beleza? Se eu esqueci de mencionar algum jogo aqui, que você considera ser um bom jogo e que deveria estar nessa lista, deixa aí nos comentários, beleza? Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar aqui no final mais dois outros vídeos, onde eu apresento outros jogos muito bons também, nesse estilo, pra vocês. Recomendo que vejam, porque ficou muito bom, beleza? Beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.